O Samu Kinec decidiu pegar o primeiro avião de volta para a terra natal. É que ele quer comemorar o dia dos pais com o pai dele. Para matar a saudade de casa, nada melhor que um passeio pela orla da cidade. Vamos simbora! Samu Kinec ama jampa. Esse é o apelido carinhoso de João Pessoa. Antes de visitar o pai, ele vai passar na casa dos avós paternos. E agora eu estou chegando aqui na casa do meu avô e da minha avó em Santa Rita, que fica a 20 quilômetros de João Pessoa. E olha só quem já está aqui na sala. Vovô e vovó. Vovô! Vem, seu avô. Meu avô, meu irmão Henrique. Está maior do que eu. 79 anos. Minha avó, dona Noêmia, tem 76 anos. Eu morei boa parte da minha vida com eles aqui nessa casa, não foi? Perreou muito. Eu perreiei? Abusou muito. Era muito impossível. Eu dava trabalho? Eu dava trabalho. E sabe por que a dona Noêmia ficava perreada? Porque o neto não queria sair da frente da televisão. Desde pequeno, ele queria aprender a ser repórter. Ele era teimoso. Eu ia conversar com ele. Ele era teimoso, mas só queria ver deitado, maldito, né? Vem de TV? Não. Ah, pode, vai deitar. Você fica doente, mofim. Não, vô. Eu quero aprender. Estou vendo tu aprender um dia. E tu sabe o lugar vai? É, pode chegar um dia lá na TV também. Na TV que eu assisti, que eu dizia que minha avó, o Brasil inteiro, me vê dentro dela, minha avó hoje me vê dentro dela, né, avó? Vem pra cá, meu lado. Olha aí, na quarta série. Olha eu aqui, ó, com meu primo. Gente, olha só. Meu pai já há um tempo aqui, ó, ele que gosta de rádio. Essa foto aqui já deve ter 10 anos. O radialista e apresentador de TV, Samuel Duarte, é conhecido como Samuca. E filho de Samuca, Samuquinha, é, quer dizer, mais ou menos. O apelido é Samuquinha. Já o verdadeiro nome do nosso repórter, você sabe, né? É o Endislam Bruce. Rol, Rol, a senhora prefere me chamar de Samuquinha ou de Bruce? Samuquinha. E o senhor? Samuquinha puxou a Samuca. Eu chamo pelo nome, né? É Bruce. Quando eu ligo pra vovô, eu tenho que dizer, vovô, alô, é Bruce. É, é, é. Samuquinha, a conversa tá muito boa, mas simbora pra casa do Samucão. Hora de fazer a surpresa pro pai. Gente, eu tô chegando aqui na casa do meu pai de surpresa. Ele não sabe como será que ele vai reagir, porque eu não avisei que eu vinha pra Jô Pessoa visitá-lo nesse dia dos pais. Peraí que eu deu até um nervosismo já agora. Eu tô até me enrolando, deu nervosismo agora, que eu vou bater aqui na porta do meu pai. Peraí que eu vou bater aqui na porta do meu pai. E depois do intervalo, o café da manhã é de Samuquinha e Samucão. E ainda hoje nós vamos mostrar...